Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia que está começando, por mais essa semana. Eu quero fazer uma oração por você agora, para que esta semana não seja só mais uma na tua vida, na tua agenda, na tua história, mas para que esta semana seja a semana das vitórias, das conquistas, das realizações, do crescimento, crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento emocional. Sabe aquela coisa de ficar pelos cantos, resmungando, reclamando, murmurando, isso é coisa do passado. Esta semana você vai ter motivos para louvar e agradecer a Deus. E eu quero fazer essa oração por você agora, basta você escrever o seu nome aqui nos comentários. Por favor, para o vídeo, escreva o seu nome aqui nos comentários e eu quero orar especificamente por você, para que esta semana entre para a história da tua vida. Eu creio num Deus poderoso que pode mudar toda e qualquer situação, inclusive a tua. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Senhor eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que anotaram os seus nomes aqui nos comentários. Cada pessoa que anotou aqui o seu nome efetuou um ato de fé, declarou a partir dessa escrita que tem esperança no Senhor, meu Deus. que tem expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Cada pessoa que declarou confiar em Ti, meu Deus, e colocar a vida dela diante do Teu altar. Então, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita agora os meus irmãos e irmãs e visita com poder e glória, Senhor. Que elas sintam a Tua presença trazendo um novo ânimo, um vigor, uma disposição, uma fé, uma expectativa ainda maior acerca daquilo que o Senhor pode fazer, meu Deus. Pai, querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa acender nesses corações a chama da esperança, da fé, da confiança naquilo que Tu podes. E eu sei que tudo podes, ó Deus. Eu sei que o Senhor não está indiferente ao nosso caso, à nossa situação. Então, Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas que ouvirem esta oração sintam a Tua presença, sejam tocadas por Ti, sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo, de forma que elas possam perceber na pele a Tua presença, a unção do Senhor junto com elas. E assim, elas tenham a sua fé acrescentada, fortalecida, renovada, amparada pela Tua palavra e pela manifestação tangível do Teu Espírito. Que ao final desta oração, pessoas possam testemunhar aqui, Senhor, que conseguiram perceber a Tua presença, sentir a Tua presença, sentir a poderosa unção do Senhor. Que muitas pessoas voltem aqui para testemunhar a Tua ação nesta oração, Senhor. Que seja assim, meu Deus, para a honra e glória do nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus, que nesse momento começa a visitar pessoas curando, arrancando dores, trazendo curas milagrosas. O nosso Senhor Jesus, que começa agora a destravar caminhos, abrir portas, derramar bênçãos em todas as áreas da vida dessa pessoa que me ouve agora. Que o nosso Senhor Jesus seja glorificado pelos sinais, pelas maravilhas, pelas coisas magníficas que Ele haverá de fazer na vida daqueles que ouvirem e confiarem na oração que é feita nesse lugar. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado pelas conquistas, pelas vitórias que esta pessoa terá ainda esta semana. Visita, Senhor, os lares, os lugares, os corações, visita todas as situações que são apresentadas aqui, ó Deus, e opera poderosamente na vida dos meus irmãos e irmãs. Que assim seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém! Eu trago uma mensagem do céu para você. Uma mensagem do coração de Deus e eu estou muito feliz porque esta mensagem é resposta de oração para muitas pessoas, tá bom? E eu vou entregar essa mensagem agora para você. Eu só quero pedir um favor. gente, quem ainda não conseguiu adquirir as canecas personalizadas do nosso canal, Caneca Jesus Me Defenda, eu estou deixando o link hoje aqui na descrição desse vídeo. Adquira uma dessas canecas, assim você me ajuda e incentiva o nosso canal. Adquira. Basta clicar no link da descrição, você vai para o site da Shopee.com.br e você vai ter frete grátis para a maioria das regiões brasileiras. A maioria das regiões brasileiras tem frete grátis na Shopee. Adquira uma dessas canecas aí, você me ajuda muito, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Versículo 15. Lá está escrito assim, Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Você já teve a oportunidade de um dia, um dia qualquer, parar diante de um mar, por exemplo. Não sei se você já teve o privilégio de conhecer o mar. e você parar e olhar a imensidão do mar. Você já teve essa oportunidade? Você já teve a oportunidade de um dia, quem sabe, numa noite de céu estrelado, olhar para o alto dos céus, aqueles milhões e milhões de astros e estrelas. todos eles, devidamente colocados no firmamento, sustentados por um Deus que criou todo o universo, que está muito além, mas muito, 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 muito acima desse universo. Porque o que nós conseguimos contemplar a olho nu é como se fosse um pequeno grão de areia retirado do deserto do Saara. Porque o universo é infinitamente muito maior do que nós podemos imaginar. E você já parou para pensar que aquele que fez todo esse universo, esse grande, soberano, majestoso e poderoso Deus, ele tem a capacidade de se preocupar com pessoas como eu e você. olha, nesse texto, a primeira coisa que eu observo aqui é que o texto fala de alguém que habita a eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, muita atenção nisso que eu vou dizer. Quem é pai ou mãe, ainda que por pouco tempo, um pai que tenha cinco, seis anos de paternidade ou uma mãe que já é mãe aí há quatro, cinco, seis anos, quando ela olha para o rostinho do seu filho ou filha, ela é capaz de identificar as necessidades dele. Aliás, as mães, as mulheres são criaturas fantásticas, fenomenais, muito mais capazes de ter percepção do que os pais, não é? As mães são capazes às vezes de identificar o choro de um bebê. Ela sabe quando um bebê às vezes está chorando por fome ou por dor ou por birra. As mães têm essa capacidade. Agora, se alguém mortal, limitado, como eu e você, que somos mães ou pais, com pouco tempo a gente aprende a conhecer as necessidades dos nossos filhos e filhas, imagina o Deus que habita a eternidade, que construiu o ser humano. Você acha mesmo que Deus não sabe da tua necessidade? Você acha mesmo que Deus está indiferente à sua dor, à sua dificuldade? É claro que não. É claro que não. o problema é que nós somos parte de um grupo de pessoas ansiosas e às vezes, com o perdão da sinceridade, somos muito carnais às vezes. Nós somos pouco espirituais. E por ser carnal, muitas vezes nós temos a tendência de imaginar ou de comparar Deus conosco, Deus com o ser humano. É por isso que a gente entra em pânico entra em crise diante da dor, da dificuldade, da adversidade, a gente já começa a entrar em parafuso. Por quê? Porque a gente às vezes imagina que Deus é igual ao ser humano, incapaz, impotente, limitado, distraído. Então a gente pensa que está no buraco, a gente pensa que está numa fria, porque o nosso Deus não vai nos socorrer, Ele não está sabendo. Quando, na verdade, Ele já proveu o escape ou a solução antes do problema chegar. Ele habita a eternidade, conhece o ontem e conhece também o amanhã. Por isso, você pode confiar a sua vida a esse Deus. A palavra também nos diz que Ele é o qual tem o nome de santo. Sabe o que quer dizer santo? Nessa cultura, nessa linguagem de santo, tem um significado de alguém que é separado, apartado, que não está no meio da corrupção, não está no meio das trapaças, dos sentimentos humanos. É alguém que está apartado disso. Alguém que está a parte de tudo que existe sem nenhuma corrupção. Então, quando a palavra diz que Ele é santo, você pode confiar no caráter dEle, na capacidade dEle se condoer com gente como eu e você, que somos miseráveis pecadores. Você não precisa ficar pensando que Deus vai se deixar corromper pela nossa má fama. Especialmente porque, como diz a palavra, Ele habita a eternidade. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia como nós reagiríamos na nossa caminhada. Deus conhece todos os nossos dias, inclusive o último. Pode confiar. E por último, eu quero te lembrar que esse Deus da mesma forma que Ele está no alto, acima de tudo e de todos, com capacidade suficiente para reinar, governar, identificar as nossas dores, as nossas crises, as nossas necessidades, Ele também está aqui conosco. você lembra da expressão que foi dada para Jesus, o nome que foi dado para Jesus quando Ele habitou entre nós? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é uma característica desse Deus que escolheu andar e habitar no meio de nós. são maravilhosas as palavras dos profetas quando Deus fala sobre isso. Eu habitarei no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você não é um pobre animalzinho que não tem dono e vive pela rua necessitado da caridade de um, da ajuda de outro. não, não, não. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, um Deus que está no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo está ao nosso lado, enxergando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas incertezas diante da vida, os nossos conflitos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, sabe que somos frágeis e precisamos dele. Por isso ele nos deixou uma poderosa ferramenta para que nós pudéssemos trazê-lo para mais perto de nós e assim ele pudesse ouvir mais de perto o nosso clamor. Sabe que ferramenta é essa? A oração. Querido e poderoso Deus, diante de Ti agora nos achegamos em oração. Nesse momento, ó Deus, em que nós colocamos o nosso dia diante de Ti, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Clamamos para que o Senhor nos alcance com a Tua bondade, Senhor. nós somos necessitados de Ti, carecemos desesperadamente de Ti, precisamos do Teu conforto, do Teu consolo, da Tua ajuda, do Teu favor, mas acima de tudo, ó Pai, precisamos da Tua presença, porque é a Tua presença que nos traz segurança. é a Tua presença que nos anima, que nos alegra e que faz de nós um povo especial, um povo diferente, um povo que tem um Deus por eles. Por isso, Pai querido, nesse momento, nessa hora, eu apresento a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo e peço Senhor, estenda Tua mão para curar, para sarar, estenda Tua mão para fazer milagres na vida dessas pessoas, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, há pessoas sofrendo com dores, dores, ó Deus, terríveis, enfermidades as quais a medicina não conseguiu resolver. Por isso, eu peço, Senhor, cura essas pessoas, arranca delas essas dores, que elas possam receber o seu milagre e glorificar a Ti, Senhor. Ajuda meus irmãos e irmãs, ó Pai, eles estão clamando por Ti, por Ti somente. Ajuda cada um deles, ó Deus, ajuda, Senhor. que Tu possa ser glorificado e exaltado, fazendo milagres na nossa vida, ó Deus. Pai bendito, olha para o sofrimento de cada pai de família que está desempregado, angustiado, na incerteza do amanhã. Abre portas, ó Pai, estenda a Tua mão para esta mãe, que ora, pedindo uma porta aberta, uma oportunidade. Eu peço também a cura, a libertação para as muitas pessoas que estão sofrendo, escravizadas por vícios, escravizadas por espíritos malignos que as perturba e que às vezes faz com que elas se desviem e se afastem cada vez mais dos caminhos do Senhor. Liberta essas pessoas de todo mal e ajude-as a encontrar o caminho, a encontrar a paz. Senhor, que Tu possas fazer maravilhas hoje e ao longo desta semana muitos milagres o Senhor possa estar fazendo na vida de cada irmão, cada irmã. que cada um tenha o seu testemunho de milagre para voltar aqui e glorificar o Teu nome dizendo obrigado Pai amado, Pai querido, obrigado pelo milagre que o Senhor realizou nas nossas vidas. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, está aqui para você agora disponível no nosso canal aqui na descrição do vídeo o link da shopee.com.br para você adquirir uma das nossas canecas personalizadas e assim você pode incentivar ainda mais a pregação a propagação da palavra de Deus através do nosso canal. Adquira uma dessas canecas aqui se você puder clica no link que está na descrição e você vai direto para o site de compras tá bom? Para a maioria do Brasil tem frete grátis. Lembre-se de dar o seu gostei e compartilhar essa mensagem com mais pessoas e inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações e se se você tiver tempo para ver mais um vídeo eis um vídeo que pode abençoar sua vida eis que está aparecendo aqui ó clica nesse vídeo para você assistir que Deus te abençoe muito hoje sempre amém